A nova atualização de Fallout 4 tá chegando aí, ela vai chegar já no dia 25 né E essa atualização traz algumas novidades pro game, a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, o que vai vir né Se é melhor esperar, se você já começa a jogar o Fallout 4, um monte de já tão jogando aí acredito eu né Só pra vocês darem uma olhadinha nessa atualização, mas atenção algumas coisinhas aqui também sobre ela Porque pode ter algo bem importante que pode impactar seu jogo e talvez você não queira atualizar Vamos falar sobre isso aqui, deixa seu like, se inscreve e também vamos falar aqui sobre o remake, o possível remake do Elder Scrolls 4, o Oblivion Será? Vamos falar disso aqui, se inscreve no canal, clica na descrição pra você concorrer ao Play 5 e vem comigo Então né, a gente tem aqui dia 25 de abril, eles falaram, volte aí a comunidade 25 de abril né Mas a galera já voltou aí massivo pro Fallout agora, eles já passaram de 100 mil jogadores Talvez no dia 25 de abril a gente tenha mais pessoas entrando, não sei né Vamos ver como que eles vão fazer, mas enfim Vai chegar uma atualização gratuita pro Fallout 4 né, junto com a série mais ou menos né Que vai chegar pro Playstation 5 né, pro Xbox Series S e S Então pro Playstation 5 e Xbox Series X, vamos ter configurações do modo desempenho e qualidade Um update de geração né, com melhorias e correções né, onde você pode jogar com 60 FPS e melhor resolução Você também né, quem joga no Play 4 e no One na geração passada, vai receber atualização com melhorias de estabilidades tá, login e correções de missões Então vai ter updates aí de correções no Playstation 4 e no Xbox One né E você pra isso né, pra você ter o Fallout 4, essas ali vai vir de forma gratuita tá, como tá falando aqui no site pro Fallout tá Atualizações pra PC também né, não ficou de lado A gente vai ter coisas aí que é suporte Head Screen e Uta Head Screen, que eu não duvido que os mods já faziam né, mas enfim, agora a gente vai ter um suporte oficial Além de correções no Creation Kit e várias atualizações de missão Os jogadores com versões do PC né, Steam né, Microsoft ou Goggin vão receber essas correções Mods novos e melhorias de estabilidades Para os jogadores do PC, esse aqui é chinês e japonês beleza, não interessa muita gente E a grande atualização também vai ficar disponível aí, vai vir pro Epic Game Store tá E também vamos ter a versão pro Steam Deck de Fallout 4 pra quem tem aí Ainda mais conteúdo tá, então ok, a gente vai também receber conteúdos novos vindo pra Fallout Nada absurdo assim né, mas vamos ter conteúdo nessas atualizações tá Que vão vir itens gratuitos no Creation Club O Creation Club é basicamente um negocinho que você, uma plataforma né, que você baixa Tipo, não chega a ser mods né, são... É, itens, é, armas, cosméticos, itens de criação Você pode baixar mais coisas pra colocar no assentamento e por aí vai né Então esse Creation Club vai chegar com isso aqui né Que esse primeiro aqui é o vestígio da Enclave tá Que vão vir algumas coisas novas pro Enclave Que é uma nova missão que vai vir pro Fallout 4, isso é interessante tá Então nessa nova missão, é coisa do passado Você vai ter que impedir que o Enclave espalhe sua ideologia perigosa E ganhe espaço na comunidade Então a gente vai ter a volta aí do Enclave no Fallout 4 E junto com isso né, vão vir algumas coisas Como os visuais do Enclave, Power Armors, Armichas né, e etc Itens no geral Então a gente vai ter os visuais de arma, os visuais da armadura do Enclave, o canhão de Tesla A armadura potente Hellfire, a armadura potente né, o X-02 que é a Power Armor E o lança chamas pesado tá, então a gente vai ter esses itens vindos Além disso, no Creature Club né, vai vir esse pacotinho de armas improvisadas Então tipo, na Fat Man aqui, você vai ter um porquinho, uma arminha de porquinho né, que você pode utilizar Vem vários objetos né, que são transformados em armichas letais ali Como por exemplo, né, lançar bolas de beisebol, armas de prego, né, o croft de porquinho Então a gente tem algumas armichas aí improvisadas Vindo nessa atualização de Fallout 4 também E por último, a gente vai ter esse negócio de, essa temática de Halloween Você pode colocar nos assentamentos né Que vem coisa de dia das bruxas, caldeirões, blá 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 Decoração no dia das bruxas né Então tipo assim, é uma atualização legalzinha né, pro jogo É muito mais interessante do meu ponto de vista Pra quem tá nos consoles né Porque vai ter aí o update de 60 FPS, de melhorias Mas pra galera do PC, é um negócio que assim, tem pontos pra isso Ah, por quê? Pro PC, primeiramente, que a gente não precisa de suporte de screen De, perdão, de 60 FPS Nem nada Porque, simplesmente, é algo que a gente já tem nativo no PC né Só que, tem uma questão que esse update Pode, por ser um update novo né Vai vir, vai vir update pro PC também né Pode quebrar os mods né Então esse é um ponto de tomar muito cuidado De você não habilitar o update do seu jogo Se você utiliza mods No primeiro dia ali Espera, um, dois dias e vê ali ó Não afetou nada né Beleza, porque senão você pode quebrar muitos mods né Eles falaram que no update ali vão vir mods né Então eu não sei se vai vir mods no Creation Tool Se vai ser suporte a novos mods, eu não sei Então vale a pena a gente esperar pra ver O que vai mudar efetivamente, o que vai impactar Porque no PC né Sei lá, se você tem uma tela widescreen E você quer muita suplidez Talvez vala a pena Eu acho que deve ter o suporte widescreen via mods né Porque é um negócio que eu acho que é muito básico Então, as telas ali, ultra-wide né Deve vir esse tipo de suporte via mods Então, atualizem por enquanto no PC Tá, espera aquele sinal verde ali da comunidade né Agora nos consoles É uma atualização muito bem-vinda Ah, mas eu não joguei Fallout Preciso esperar Ah, eu não esperaria não Vai jogando filho Quando chegar né Dia 25 aí já Dois dias né É Vai e joga né Então, enfim Dia 25 a gente vai dar uma olhadinha Pra ver se vai adicionar mais alguma coisa Se precisar Eu trago um vídeo aqui pra vocês Falando nisso aqui né Mas basicamente A nova atualização do Fallout 4 É Tomem cuidado com ela Nesse ponto Mas É uma atualização super bem-vinda aí Do meu ponto de vista Claro né Enfim Vamos falando de Bethesda né Juntei duas coisas em um aqui Porque tem uma nova pista Que tá reforçando Um remake Do Oblivion né Do Elder Scrolls 4 O Oblivion Numa Unreal Engine Cara Numa Unreal Engine 5 Será? Enfim Cara O Elder Scrolls 4 Oblivion né Que é o jogo que veio antes do Skyrim É um jogo muito bom né Só que ele é muito feio Hoje em dia esse negócio Na época ele já não era muito bonito Hoje em dia esse negócio É feio Nossa Os bichinhos é feio que dói Se eu analisar ele precisa do Oblivion Nossa que coisa feia maluco É feio O negócio É horroroso Dá pra instalar uns mod Taca mod ali Ainda é feio o negócio né Então assim O remake de Oblivion É legal pra caramba Se vier Assim Oblivion ou Morrowind Morrowind Eu preferia Que vier Se é mais datado É mais velho Mas cara Tô feliz se isso aqui for verdade Mas isso aqui são rumores né E o que que é É o que acontece né E por que que esse rumor agora ficou mais forte e interessante até Esse rumor ele surgiu em julho do ano passado Vai fazer um ano que esse rumor surgiu né Falava que os Virtuos Games Que é um estúdio né Tava trabalhando no remake Do Elder Scrolls Oblivion né Então surgiu esse rumor Só que assim Até agora Nada foi anunciado né Nada foi anunciado aí oficialmente Desse remake do Oblivion Mas entretanto Porém Todavia A gente tem uma coisinha nova Que É uma pista muito Boa Aí pra gente O que que é essa pista aqui Basicamente Né O perfil do LinkedIn Do Oleski Moskovenko Que ele é o diretor de arte da Virtus tá Ele trabalha no estúdio da Virtus Né Ele tá trabalhando no projeto do Real Engine 5 Né Que é o remake possível de Oblivion Porque ele reforça isso Porque lá no conteúdo de experiência dele Ele adicionou né Os projetos que ele tá trabalhando E Um Projeto não anunciado no Real Engine 5 Tá Pra Playstation Xbox Series S PC Então assim Cara Ele tá trabalhando É No Oblivion No meu Real Engine 5 Cara Casa muito Com o que tá vindo aí Com esse projeto Né Da Virtus Então A gente pode de fato Tá tendo aí Um Um Oblivion cara Aparecendo como um remake No Real Engine 5 O que vocês acham disso cara Eu acho que é legal Assim Eu preferi o Moral Range Que pra mim ele é muito bom De melhor Ou melhor Se você quiser considerar Mas é muito legal ver o Oblivion também Que é um jogo feio também Então assim Tanto faz eu acho né Espero que seja bom Espero que dê certo Espero talvez Que seja um remake Bem gráfico né Óbvio Na Real Engine 5 De um outro ponto de vista É um remake trabalhoso Porque Assim Ele tá sendo portado Pra uma outra Engine Então a gente não tem a Engine Da Bethesda aqui Então vai ser tudo refeito Então é um remake Muito trabalhoso Se isso aqui for verdade Mas Ficaria muito feliz Se isso aqui for De true né Então Deixa aí nos comentários O que vocês acham disso Mas é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau